Putz cara, e essa demo Chainsaw aí que saiu, que tá maravilhosa e ainda tá me dando um gostinho tipo de quero mais, eu quero logo que saia Resident Evil 4 Remake pra eu poder jogar. A Capcom tá fazendo bons trabalhos nos seus remakes, com exceção de você meu amiguinho, mas no geral né, o 2 ali foi muito bom e agora a gente parece que vai ter um Resident Evil 4 Remake com uma boa atenção. E neste vídeo eu quero falar de coisas que mudaram, detalhes e até algumas coisinhas ali que você talvez não tenha visto nessa demo e que podem refletir até mecânicas que a gente vai ter mais pra frente do jogo. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Assim que começamos o jogo, a gente tem uma cutscenezinha né, sobre o Leon, mas depois é cortada e a gente já começa o jogo, né, a gente não tem aquela cutscene inicial do game que o cara tá chegando na cidade, né, junto com os policiais, mas o policial para ali pra fazer o pipires, enfim né, a gente não tem isso e eu acredito que a gente vai ter um pequeno prequel ali, uma introdução, né, um prefácio, um capítulo introdutório antes de a gente chegar nessa parte. Por quê? Ou pelo menos a gente vai ter uma cutscene bem diferente do que a gente tem no jogo original. Por quê? No jogo original né, o policial deixa a gente, a gente vai ver o que tem ali na casa e a gente vai e entra, os policiais ficam no carro te esperando. Já aqui não há policiais no carro e na verdade algo aconteceu que os policiais vão descer ali, né, talvez por causa que o caminho tá bloqueado e tal, eles vão descer ali e vão ver o que tá acontecendo, né, Tanto que quando você começa a demo aparece, veja por que está demorando tanto. Então você vai esperar os policiais vão na frente fazer alguma coisa. Então a gente já tem uma mudança no início do jogo, né, e talvez alguma cutscene diferente ou talvez até uma introduçãozinha diferente. Eu acredito que vai ser sim uma cutscene diferente. E assim que a gente segue em frente, né, a gente vai conseguir ver que a gente tem a cabana ali inicial do jogo que está muito diferente do original. Primeiramente no original o caminho até a cabana é bem pequenininho, né, você já vê a cabana logo ali de cara e tem um carro bloqueando o caminho que você vai seguir um pouco depois. Aqui não, aqui na verdade o caminho que você vai seguir é por detrás da casa. A casa ela bloqueia o caminho como um todo, não há carro aqui e ela é muito, mas muito maior ali que a casa, né, do primeiro encontro que a gente tem no Resident Evil 4. Inclusive, né, aqui existem muito mais detalhes, obviamente, da casa e a gente consegue ter uma vibe bem ali bruxa de blé, né, tanto pela floresta quanto pela casa. Uma parada assim, pô, um negócio de ocultista mesmo. No 4 original tinha, né, umas bizarrice, tinha ali embaixo da escada um monte de ossinho com as minhocas bizonhas ali, mas aqui, claro, né, avanços gráficos teve como melhorar muito aqui o visual da cabana. E a cabana é enorme e a gente encontra ali o primeiro ganado e aqui, diferente do original, a gente não pergunta pela Ashley, a gente pergunta pelos policiais. E ali a gente descobre o que tá acontecendo mais ou menos porque ele ataca a gente. Até a gente descer num covil onde tem um policial ali e tal e a gente tem o primeiro policial que no jogo original a gente só vai ver depois, né, lá na frente. E aqui não, aqui já o policial já encontrou o seu fatídico destino, onde, né, a gente aí enfrenta de fato o ganado, né, sem ser só por apenas cutscenes. E aqui os caras invadem a casa, né, diferente, né, que eles chegam pelo caminhão, o caminhão derruba o carro lá embaixo no Resident Evil 4 original. Aqui não acontece isso, né, esses personagens simplesmente invadem a casa, onde você sobe até o segundo andar e aí você pode pular e conseguir seguir o seu caminho. Então, neste ponto inicial, a estrutura do mapa é assim, é fiel, né, de certa forma, é aquele mapa, mas eles modificaram muitas coisas, dando uma forma diferente de você explorar. Então, pro cara que já manja 100% do jogo, ainda assim isso aqui é novo pra ele, e isso é legal. Outro pequeno detalhezinho é que a gente tem a Hannigan, né, que quando a gente fala com ela é estilo Metal Gear no original, é um radinho que mostra o rosto dos dois. E agora não, a conversa por eles é feita por meio de cutscene. Eu não sei se depois a gente vai ter esse radinho aí, mas, né, nessa parte inicial a gente conversa com a Hannigan ali e é via cutscene mesmo. Chegando ali na parte de trás, que é o caminho, né, quando a gente passa depois do carro, que tem algumas barraquinhas, inimigos, e aí a gente chega na vila. É, primeira diferença é que não temos o doguinho pra salvar, pois é, esse foi um detalhe bem interessante, né, que o doguinho já foi de arrasta pra cima. Aqui, tadinho do doguinho, a gente não pode salvar o doguinho, ele já foi pego pela armadilha, diferente do original que a gente pode salvá-lo. E sim, eu ouvi muita gente falar, ah, será que é o mesmo doguinho? É o mesmo doguinho, sim, ele tá no mesmo caminho, basicamente, aqui é um pouco diferente, né, as coisinhas, mas é ele, não tem como, né, é o único doguinho que aparece do caminho dali pra vila. Então, é, o doguinho aqui já foi de arrasta pra cima, tadinho do doguinho, cara. Outra coisa também que a gente não tem aqui, nesse caminho até a vila, são aquelas armadilhas em linha, que ficava pra dentro de uma árvore e outra, né, e que tinha ali explosivos na ponta. A gente não tem, tem ali até a armadilha de urso, mas essa armadilha de linha, simplesmente, ela não existe nessa parte aqui, pelo menos desta demon. Outra coisa, a gente encontra o caminhão aqui, que está abandonado, no caso do 4 Remake. No original, é aquele caminhão que é utilizado para derrubar os policiais ali, quebrar a ponte inicial do jogo. Então, o caminhão que tá aqui, e ele não é funcional, né, dá pra ver que ele já tá um par de tempo ali, abandonado. Quando a gente chega na vila, né, uma diferença é que a gente vê que o policial vai de arrasta pra cima ali naquele momento, Quando você chega no original, né, o policial já foi de base. Então, mas ainda assim você pode usar o binóculos ali, né, aproximar e conseguir ver o que tá acontecendo. A vila é muito parecida, tá, a vila é basicamente idêntica. Tem uma coisa ou outra ali na vila que muda ali, mas a posição é basicamente idêntica. Neste pedaço aqui, pelo menos então, não houve mudança pra quem tá familiarizado. É basicamente a mesma forma de lidar com todos os inimigos que aparecem aqui. Entretanto, tem algumas coisinhas ali que são interessantes a gente notar na vila. Primeiro é que existe uma parte que a gente pode subir com a Ashley. Ou seja, a gente vai ter um backtracking maior. A gente vai poder voltar aqui e tem coisa pra descobrir dentro daquela casa. Porém, a gente precisa fazer o pepé, né, o piggyback com a Ashley pra ela subir e abrir a porta pra você da casa. Então, a gente vai voltar aqui com a Ashley. É algo que, né, a gente não tem na casa, no jogo original. Outra coisa é que existe... Eu não sei se dá pra abrir nessa demo, pelo menos eu busquei bastante e não achei. Existe um cofre, algo ali do tipo uma maleta, que precisa de chave. Então, a gente vai precisar, talvez, voltar aqui. Eu acho que tá muito parecido com o Resident Evil Village, que a gente abre alguns atalhos, volta nas casas, pra fazer algumas pequenas side quests. Já foi dito que o jogo vai ter side quests. Então, eu acredito que isso faz parte, sim, das side quests. Outra coisa muito interessante, né, inclusive foi um escrito aqui, o Luan, que percebeu. Eu achei bem da hora. É que na vila tem dois poços ali, coisa que não existe no jogo original. E esses poços, se a gente usar o modo ali foto, parece que é algo que é acessível, de fato. Tem algo lá embaixo. Inclusive, se você olhar os dois poços, eles têm itens diferentes lá embaixo. Um tem tipo uns barrilzinhos, outro tem umas caveirinhas ali embaixo. E eu acredito que isso vai ser alguma forma de a gente acessar a vila. E foi o que eu falei. A gente vai ter aí side quests. Então, pode ser uma forma de atalho pra gente chegar até este início da vila de novo. Talvez a gente vai desbloquear mais à frente. Inclusive, a gente tem momentos no próprio jogo original que a gente passa por debaixo ali, né, de túneis ali. Então, pode ser algo desse tipo. A gente vai, talvez, conseguir voltar nesta parte da vila. E isso é como se funcionasse como um atalho. Pelo menos, parece muito. Não acredito que seja só um elemento, um detalhe visual ali, tá? Pode ser também. Mas só de você olhar e ter alguma coisa ali embaixo, realmente parece que é acessível. Agora, vamos falar de algumas diferenças mais chamativas que acho que a maioria, talvez, já tenha percebido. A não ser que você tenha jogado há muito tempo o 4 original. Primeira questão do combate. A gente tem o parry agora, que é basicamente a nova mecânica do jogo. E funciona como um parry de Sekiro mesmo. Você tem que apertar o botão no time certo, em cima do ataque, pra você conseguir fazer um parry. Não é ilimitado, a sua faca quebra, você pode consertá-la e aí você vai, né, poder repetir os parry. A faca tem durabilidade, então, se você é agarrado, você pode utilizar a faquitia ali pra poder se livrar do inimigo. Mas isso gasta durabilidade. Se você atacar os inimigos, você gasta durabilidade, né? Você pode, por exemplo, derrubar os inimigos no chão, né? Derrubar deles caírem mesmo, não ficarem ajoelhados pra você chutar. Que você pode, né, ir ali com a faquitia, apertar um botão, ele vai dar um golpe crítico. Não acontece mais igual no clássico. Você tinha que abaixar, né, a câmera, mirar com a faquitia e fazer o serviço. Não, você não faz isso agora. Você pode ir ali, apertar um botão e derrubar os inimigos. Outro detalhe muito legal está em relação ao stealth, né? A gente tem um stealth aqui do jogo e ele funciona bem padrão mesmo. Você pode agachar, chegar até os inimigos e utilizar a faquitia pra dar uma lambida. Porém, né, também gasta a durabilidade da sua faquinha. Se você não tiver ela disponível, você não vai conseguir eliminar os inimigos aí no stealth. E aí você vai ter que chamar a atenção, tá? Então esse stealth pode dar, sim, um ar bem diferente pro jogo e algumas formas de aproximação bem interessantes. Antes de você realmente ir pro combate do game. E nós temos os objetos. E a primeira coisa que eu fiz quando tive acesso à faquinha foi bater num barril pra pegar itens. Mas aqui eles atualizaram com o padrão dos Resident Evil mais atuais, né? Você tem uma caixa ou algum objeto que ele fica meio que pintado de amarelo. E é só você apertar um botão que você vai interagir e você vai quebrar e pegar o item. É bem mais prático, né? É um quesito qualidade de vida. Então é bem legal e foi atualizado isso aqui. Também pro Resident Evil 4. O inventário do jogo também é um pouco diferente. Na verdade ele é um pouco maior. Ele tem uma linha a mais do que o inventário de quando você começa no Resident Evil 4 clássico. Te dando a oportunidade de usar um pouco mais ali do espaço dele. Entretanto, por mais que você tenha um pouco mais de espaço. Vale lembrar que a faquinha agora ocupa um espaço no seu inventário. Algo que não acontecia no clássico. E por último também nós temos o crafting. A fabricação de itens, basicamente as combinações das ervinhas ali. É a mesma coisa, né? Só que você pode ter um menu pra fazer isso agora. Mas também agora é possível craftar munição. E isso daí, né? Você encontra outros itens. Algo que já tava vindo nos outros Resident Evil. Então você pode encontrar pólvora e um outro item. Combinar e fazer mais munição. E dependendo da combinação você vai fazer munição de tipos de armas diferentes, tá? Então basicamente é isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.